Salve quebrada! Tô começando mais um vídeo aqui no canal Bom pessoal, já tô quase um mês de postar vídeo no canal Isso é porque eu comecei a trabalhar Então não vou deixar de trazer vídeo pra você Como diz sempre, vocês já deixam o like aí no vídeo, né? E se inscreve no canal quem não é inscrito Me siga no meu Twitter, no meu Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Então galera, para de enrolação e vamos parar o vídeo Chega de enrolação e vamos para o vídeo Olha só o tamanho dessa espinha aqui Cabe Cuiabá aqui dentro, velho Então quebrada, esses dias eu tava pensando sobre os aniversários Quando se fala de aniversário, pra mim eu já imagino aniversário de criança Não tem coisa no mundo melhor que aniversário de criança Você chegou no aniversário, já chega na mesa e tem aquela lembrancinha cheia de doce Os garçãos servindo refri salgadinho Aniversário de criança só é bom por causa dos salgadinhos Você vai embora cheio e ainda leva uma vasilha cheia de salgadinho Mas tudo isso é aniversário de criança de rico, né? Agora o aniversário de pobre já começa foda Você chega e já vê logo um pula-pula No meio da rua Porque dentro da casa do pobre não cabe, né? Coloca no meio da rua mesmo Aí você chega na mesa, senta Sabe o que vai ter? Nada Só a mesa mesmo e mais nada Uma coisa que o pobre não consegue fazer é aniversário surpresa Porque o pobre é burro Sem ofensa Sempre deixa uma pista Ou é um balão jogado Ou tem sempre aquela pessoa que acaba contando sem querer E aí, mano? E aí, mano? De boa? Suave, mano? Tudo na paz? Então, mano, e você já tá sabendo da sua festa surpresa? E aí, desgraça, quem mandou você falar? Foi sem querer, foi sem querer Que mancado Na hora do parabéns, aniversário de rico É assim No aniversário de rico eles cantam parabéns ouvindo música da galinha pintadinha Agora, no aniversário de pobre, já acontece isso Se a mesa não estrelaria, onde andaria? Se alguém se afastar Fazia a batata de emoção E se meu coração foi sua coragem Trai no seu bagulho de magia Hoje a fantasia vai entrar na dança Precisa o amor chegar É mais que tá melhor que você E é dessa forma mesmo Depois dessa eu fiquei até sem comentário Agora você sabe daquela parte do com quem será? Pois então Essa parte no aniversário de rico Não tem Porque rico não passa vergonha Agora o pobre, coitado Nasceu pra passar vergonha mesmo Quando o pobre tava lá no céu Antes de vir pra barriga da mãe Deus falou Hum, esse aqui vai ser rico Pode ir pra terra já Esse daqui vai ser rico também Pode ir, pode ir Agora esse daqui Meu Deus Esse vai ser pobre Vai passar muita vergonha ainda na hora do parabéns Pode ir, pode ir Vai, vai Sofre, sofre, sofre Então é destino do pobre Passar vergonha na hora do com quem será Mas hoje em dia O pobre já tá mais esperto Nessas fases da vida Com quem será? Com quem será? Com quem será? Que esse trouxa vai casar? Vai depender Vai depender Vai depender Eu quero ver só quem vai ser o primeiro a falar Fala, João Agora eu quero ver você falar Tá aparecendo mais o nível da minha quebrada Que sério Agora o bolo do rico tem sete andares Cada andar tem um sabor diferente E quando canta o parabéns O bolo abre no meio E sai um carro de lá de dentro Porque a mãe do rico pode fazer isso Agora o pobre tem que esperar a tia chegar Pra poder ver o bolo Porque todos os aniversários de pobre Quem faz o bolo é a tia, né? Todo mundo sabe disso Pode até procurar na bíblia que vai tá lá Uma vez eu fui no aniversário Que na hora que tava cantando É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora Ha Tchim Aí alto os dias Todo mundo começou a sair correndo Só mais um aniversário na quebrada Tudo normal O rico ganhando presentes é assim Olha só o que a tia deu pra você Nossa tia Você me deu um carro Negativo Isso não é chave de um carro Isso é chave de um avião Obrigado tia Sem comentários Já o pobre ele ganha roupa do irmão mais velho Porque as roupas vão passando de geração em geração, né? E vem a tia dar presente pro pobre Olha o que a tia comprou pra você Nossa tia, você me deu um tijolo? Isso mesmo A tia te deu um tijolo pra você já começar a construir sua casa E morreu Não é meio assim que aconteceu, né? Na real foi assim Olha o que a tia comprou pra você Nossa tia, você me deu um tijolo? Isso mesmo A tia te deu um tijolo pra você já começar a construir sua casa Fala obrigado pra sua tia, moleque Não mãe Ela me deu um tijolo Fala obrigado agora seu resto de aborto Obrigado tia Agora vai pro seu quarto Mas não importa como seja o aniversário de pobre Pra as crianças sempre vai ser a melhor coisa do mundo Porque vai os amiguinhos pra ele brincar, brigar e depois brincar de novo Eu ultimamente só vou em aniversário pra comer mesmo Às vezes nem sei quem é o aniversariante Mas eu só vou pra comer Essa é real Essa é a vida Então galera, esse daqui foi o vídeo Como eu falei antes Eu fiquei esse tempo sem postar vídeo Porque eu comecei a trabalhar e tá difícil gravar vídeo, entendeu? Mas eu não vou deixar de gravar Eu sempre vou estar tentando trazer um conteúdo pra vocês Então vai ser dessa forma que tá mesmo Que eu buguei agora na hora de te falar Comenta o que vocês acharam Comenta uma pergunta Comenta um título pra eu gravar um vídeo Até o próximo vídeo, Jão Transcrição e Legendas Pedro Negri